Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, ó, galerinha. E a gente ainda tá sem a câmera, mas eu prometo pra vocês que vai ser por pouco tempo, galerinha. Bom, hoje a gente vai cometer aqui alguns crimes estranhos no jogo, porque vai rolar Angelinha Midi, galera. Mas antes, por vídeo, já checa aí, galera, o comentário fixado... Ô, a descrição, galera, comentário fixado na descrição. Tem um linkzão aí com canal de vídeo, canal de live, canal de live que tem vídeo, tem em todas as redes sociais aí. É só seguir lá, bonitinho, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Tô com medo daquele caja, cara. Tô com medo de penetração. Tá com medo de quem? O caja. Eita, tem um caja lá. Ué? Ah, eu vou XP. Ai, a gente... A Valentina trolou, tinha perdido o grupo. Ah, mano, eu ia fazer midi, cara. Eita, cara, em XP. Eita, azulão, cara. Nossa, aí XP mitrola. Vem Deus. Não tô em caja ainda. É isso. Eu full dando aqui, xabal. Opa, ninguém viu usando nada. Vai cura, caja. Vai cura, caja. Daqui a pouco eu te solo. Mas o caja... Olha o caja imitando prox aqui, ó. Ah, faz seu nome. Vai tomar stunzinho, caja. Vai tomar stunzinho, caja. Eita, ele invadiu, morri. Socorro, 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 socorro. Olha como ruim que deu no bot agora, ó. Vai lá, rir. É que eu confio em você, mas friando. Nossa, o cara quase level 4. Bicho. É o lascas. Não dá melhor uma valentina na XP, cara. Muito melhor. Muito melhor, cara. Pode pegar level 4 agora e me mata. Nossa, olha a vida, mano. Olha a vida. Vou mandar aqui. Nossa, porque eu tô muito longe do level 4 ainda, mano. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui de item mágico, cara. Vou ter que fazer livro na Ângela. Tô com o ult já, tá? Aí, tu não vai dar tempo. Ah, tanto eu já é deles. Mas eu já tô com o ult. Tem o ult já? Uhum. Pisa boa. Vai mudar vários nada. Qualquer coisa é outra em mim. Beleza. Só grita, porque eu tô XP, tá? Utei. Bora. É isso. Ah, foi mal. Padrão, hein, Ângela? Padrão de Ângela, desculpa. Já cheguei pra Panaquil. Fala dele aí. Fala do homem. Tenho um slowzinho, stunner e xablau. Eu não gosto se quiser, reita. Não, tá bom. Não, roubar o quê? Puxa aí comigo que tá bom. Finaliza, vai, finaliza esse. Pra mim não vale nada. Valeu. 4 ult na fight. Vou ficar aqui pra stunner ele. Vambora, molecão. Vambora, cuidado. Safe aí do safe. Não red, né? Vai lá, vai lá, pão. Eu vou ficar frisando só. Vou deixar ele puxar, tá ligado? Muito que eu faço aqui, não. 10 segundos ult. Iniciar o retrito. A treta que eu não tenho nem como tá no top agora, velho. Senão cai tudo aqui, ó. É, eu vou pegar o blue ainda pra ir lá. Mano, eu tenho no Akai. Vai Akai, vai Akai. Vai Akai, vai Akai. Vai que a gente assola Akai. Fala deles. Vai lá, molecão. Agora corre, Akai. Atlas, eu tô rápido, rápido, rápido. Cara, não vi. Eu acho que tô indo a matar... Tô curando, tô curando, tô curando, tô curando. Tô curando. É, o cara já tinha ult ainda, ele guardou. Vou base logo, pão. Caraca, mas a gente tá com muito mago no time. Você acha? Acho que a quantidade de dano que a gente vai dar é zero, tá ligado? 10 segundos... 15 segundos ult. Nossa, Copotinha ult ainda, ele não tá na fight, não? Eu não vi, não, pão. Caraca, mano. Não gastaram nada nessa fight aí, vocês não valem de nada. Arite, mete o pé, Arite. Ah, então... Poxa, porque ele não achou? Eita, ele não viu o cavalo chegando ali, mano. Eu vou tentar pegar a torta pra compensar, mano, essa kill. Qualquer coisa... Qualquer coisa eu te ult. Vou puxar rapidinho aqui pra poder ultar, tá? Não tá muito comigo não, tô sem blue. Mano, pra pelo menos te salvar, né, pão? Esse cabelo não pôr no toque. Ultei, bora. Dei slowzinho. Vou ter que sair. Vou ter que ir base, por causa da energia. Beleza. Ah, tu podia me levar pra base. Ih, deu ruim. Nossa, o combat. Atleta, ultou aí? Ultou, mas a gente cancelou ele aqui e deu bom ainda. Seu bot vai de comes e bebes. Tenta... Tá safe, tá safe. Deu pra salvar todo mundo aqui ainda, deu bom. Vou tentar chegar aí. Tá, vou tentar segurar um minion aqui fora pra... Pra não cair a torre, tá ligado? Pronto. Salvei o top. Era pra eu estar de TP, mano. Na boa. Eu vim de avançar, mas era pra eu estar de TP. Que eu ia conseguir dar o follow-up rapidinho. Viajei aqui na... Na esporte. Nossa, mano, na moral, esse cachorro tá muito forte. Eu que sou o jungle, eu não foquei a torta pro Harry te focar. Beleza, Kaja. Kaja já gostou Ult, tá? Bora, Valentino. Bora. Bora, bora, moleque. Bora, bora. O Kaja vai tá lá? O Kaja já gostou Ult, ô, pão. Tava que tentar puxar aqui que eu tô sem Blue mesmo. Beleza. Eu fui cavalado aqui, mano. O Ult dele, ele tá level 13? Level 9? 9, 40 segundos. Meu Ult voltou agora, pão. Uhum. Vou voltar no Akai, mano. Vai na modagem do meu Blue, hein. Eu stunei o Popo aqui, mano. O Popo vai de F, hein. Caraca. Ai, não deu tempo de dar os low, hein. Mano, tem um vacalo aqui na back, hein. Eu tento roubar meu Blue, tô chegando aí. Tô metendo no meu pé, cara. Ei, fui stunado, morri. Ai, quase que eu consegui me curar. Hum, tive que botar pra salvar a Valentina aqui. De quebra, a gente ainda mata o... Vamos pra cima, mano. Tô indo, tô indo. Que medo é esse aí, cara? Ai, 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 ai. Tô vivo. Ajutou ou não? Rápido? Não vi, pão. Tá, Atlas ultou ali. Curinha. Tô sem Ult, tá? Tá bom. Eu tô sem Blue, eu tenho que ir base. Vá, beleza. Vou pegar o Red e volto pro Blue. Tranquilo. Ah, mano, eu Utei no moleque, moleque recuou, cara. Morri. Não deu nem tempo de eu curar. Red solo, Red solo, boa. Fala dele aí. Tô com a Ult, ó, pão. Quem é que tá em apuros lá, mano? Eu acai. Tô com o Ult, então. Guarda o Ult. Tá. Que coisa grita, hein? Vamos voltar, você viu, né? Aham. Fica ligeiro, é. Põe a câmera de mim, põe a câmera de mim rápido. Não, tô com a câmera, bora. Ele me cancelou, ele me cancelou. Sai Z. Não, tá bom, sai, sai. Mas tá bom, ele já gastou o Ult. E eu ainda tenho a minha. A gente resolveu muito. Ih, maguinho deles é F aqui, hein? Meu Deus. Eu achei que tu ia morrer pra torre. Ah, meu Deus. Eu não vi que tu tava levando a torre. Tá bom, carona. Bora. 30 segundos pra Ult, hein? Mas jogou ali na parte o Eric. Ajuda a levar a torre, então o quê? Moleque, eu jurava que tu ia morrer pra torre ali. Opa, calma aí, deixa o Ult, tá. Mas pelo menos os reflexos tá bom, né? Graças a Deus. Ó, 15 segundos Ult, hein? Vou puxar mais uma Mid aqui, que aí prejudica eles. Pronto. Ult tá on. Tem Ult? Tenho. Partiu popô? Bora. Que isso? Ah, usei o barulhão na divisão. Nossa. Tá bom, Ult, foi, sou Ult, tu sai. Te curei e voltei lá pra ajudar a galera. Valeu, valeu, valeu. Ih, tomou soladinho aqui, hein? Solado. Solado. Eu chego, 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 chego. Bora, bora que eu estou no vacalo. Solado. Meio angelo a lixo. E aí, Ereno, beleza? Ereno mandando um salve aqui. Quem? Ereno. E aí, Ereno, salve, manito. Atlas Ult, eu acho. Ele tentou Ult ali, eu vim, eu tô com Ult, pão. Bora, Utei. Chablau, molecão, chablau. Estuna o Atlas, hein? Vou stunar, vou stunar, vou stunar. Stunei. Pô, tem um dia a cada dois segundos. Tá morrendo aí, é que não, né? Vou. Tô sempre bom. Vou solar. Ah, deixa ele passar aqui que eu vou solar o meu. Ih, será que ele é N, viu, gastando Smite, droga? Bora, sai de mobile. Vou puxar aqui pra brigar ali pro mid. Se eu tivesse no mid, eu já tava 20 barra zero. Pera aí. Ult em 10, tá bom. Aham. Eles tão Lord. Ult tá on. Tá bom. Agora revela muito, né? Tô ligado, tô ligado. Bora, chablau. Eu só não quero o Papa Kill agora, porque se o Papa eu te mato. Não vou nem bater, nem mandar nada, só pega. Ah, é difícil. Ui, da próxima é o Papo. Eu stuno, eu stuno ele, mantém. Pô, velho. Tá bom. Leva aqui, ó. Pega aí, aqui. Cadê ele? Foi com Deus. Ah, eu tava puxando o lane, né, aqui. Mano, a gente leva o bot antes do Lord vir. A gente leva o bot antes do Lord vir. Vai lá, vai lá, vai lá. O Lord já tá aqui, hein. Vai lá. Moleque, confia. Vocês enrolam aí que a gente leva. Eu sabia que eles não iam ir, o Lord. A Kai teve a mesma leitura aqui, ó. Então o ult tá onde, tá? Qual foi, a Kai? Deixou o bicho me batido. Peraí, eles fizeram o Lord como? Eu achei que foi nosso. Quando a gente saiu pra pegar um monte de kill, eles fizeram o Lord. É sério? Ah, eu tô com o ult. Cara. Tem o blue, pão. Eu vou lá. Uxi. Eu nem vi eles fazendo Lord, botei, porque eu tô tão nosso. Opa. Não peguei o blue, não peguei o blue. Eu voltei pra tentar te salvar. Eu não consegui sair, cara. Eu não tentei, deu ruim, né? Eu estonei o Atlas. Eu estonei o Atlas, mano. Perdei o Mortal Atlas. Cuidado, é. Safe, safe, safe. Tem moedinha, cadela com o card, já cuidado. Tá aqui só curando, mano. Curando todos, bora. Não, pera, herói errado. Curando ninguém. Essa é a fone nerfada. Eita, 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 eita. Corre, Raritão, corre. Na base que você é filho de Deus, Egg. Ah, eu quero perder esse jogo não, cara. Nem eu. Deixa eu ver o que ele dá pra fazer de item mais aqui, mano. Na moral. O cara falou um cajado, cara. Ult em 3, pão. Voltou, cuidado. O pão vai ser solado ali, ó. Solado. Qual foi? Ai, ai, eu tenho apuros, eu tenho apuros. Eu tenho ult, Sisi. Cara, pra te salvar, cara. Só corre, cara. Fuja pras colinas, meu chapa. Vai, me leva pra base. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. Tamo junto. Cara, eu tomei muito dano, Sisi. Vai, recuo. Bora, Valentina. Segura essa torre, Valentina. O jogo tá perigoso da gente perder, hein. Tem um Vakala aí, o pão. Tô sem ult, hein. O Lathar morre, hein. 5 segundos ult, pão. Tem que cair um Vakala. Focou o ult. Focou o ult. Eita, eita, eita. Eita, nem tem o meu salvar. Tem ult? Tenho. Fica ligeiro que eu vou voltar lá com tudo, né. Tô sem blue, mas vamos, tá em Deus. Tem que voltar no Lorde lá, ó. Senão é bom Lorde. Eita, morri. Puta, bora. Nossa. Atlas lançou a divisão corpórea ali. Deu, 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 deu o cháblas, cháblas pra gente. Eu tenho que pedir com você, peraí. Bora. Tá, não tô focando. Eu acelero aqui e saio. Ih, você perdeu aqui ele. Não, 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 não. Só sai, só sai. Atlas ult. Ai, que merda. A ult tá on, mano. Só falta o que a gente querer. Ih, focou, focou, focou. Coopou, focou. Aí. Acabou o jogo. Não, ainda não ia. Tudo nasceu. Acabou o jogo. Acabou o jogo, já. Caraca, mano. A Angela sem ult sou eu. Assim sem você. Cara, sabe por que a gente perdeu esse jogo, né. Por quê? Akai pegou rotação. Não foi a Angela Midi? Red cabiu de duas. Era a Angela Midi. Era. Beleza. Tranquilo. Aí vai me pegar uma Valentina e um Harit. O time Harry Potter. Olha a nota do time. Eu tenho pena do Akai. Porque ele tentou, mano. Bom, galerinha, é isso aí, mano. Não cometemos esse crime de fazer a Angelinha em full dano. Era pra ser Midi, não foi Midi. Foi na XP. Mas é isso, galera. Pô, Domino. Isso aí, mano. Se eu estivesse entregando pizza, brother. Só quem é carioca vai entender essa, hein. Se eu estivesse entregando pizza, você não teria pego o Midi aí. Eu estaria no Midi. E a gente teria ganho um jogo fácil, cara. Era só pegar um soldadão aí brabo. Ia pra XP. O Harit pegava um ADC. E aí a gente ataca a comp balanceada. A gente conseguia ganhar tranquilo esse jogo, meu chapa. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Falou!